Bom dia, estamos de volta com as nossas reflexões matinais à coça da manhã. E hoje nós vamos dar início então a um novo assunto a respeito do tabernáculo de Moisés. Lembramos que quando nós entramos no tabernáculo, nós entramos por uma porta chamado caminho. Ao entrarmos por esta porta chamado caminho, nós encontramos o altar de bronze e nós falamos sobre o altar de bronze, o seu significado, sobre os sacrifícios que eram feitos e tudo o que acontecia então neste lugar. Logo depois então do altar do sacrifício, nós temos a pia de bronze ou a bacia de bronze. Cada um tem uma tradução, mas nós vamos então falar a respeito da pia, da purificação ou a bacia de bronze que é um símbolo para nós da doutrina da santificação. O livro de Êxodo então, ele registra como Deus deu as instruções para Moisés a respeito da bacia de bronze. Então nós vamos fazer a leitura lá em Êxodo, capítulo 30, dos versículos 17 a 21, nós vamos ter as instruções do nosso Deus. Então vamos lá, 17 a 21, a bacia de bronze. O Senhor disse a Moisés, faça também uma bacia de bronze com o seu suporte, de bronze para lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha água dentro dela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés quando entrarem na tenda do encontro. Eles se lavarão com água para que não morram. Também quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada, o Senhor lavarão as mãos e os pés para que não morram. E isso lhe será por estatuto perpétuo e a ele e a sua posteridade através das gerações. Então nós temos aqui os detalhes desta construção, da construção dessa bacia de bronze. Então vamos ver o que isso significa, o que podemos aprender. Então o Senhor manda Moisés fazer essa bacia e o seu suporte de bronze. Mas ele não prescreve uma coisa importante, quais seriam então as dimensões desta bacia. Em vez disso ele enfatiza qual seria a sua localização e qual seria então a sua função. Ele diz poloar entre a tenda do encontro e o altar. Falou no versículo 18. Nela então Aram e seus filhos lavarão as suas mãos e também lavarão os seus pés. Quando entrarem na tenda, lavar-se-ão com água para que não morram. Logo depois, então vem esta advertência, né? Lavarão as mãos e os pés para que não morram. Amanhã a gente vai saber o que isso significa. Então essa determinação revela o objetivo principal da bacia. O altar de bronze e a tenda da congregação serviam como um caminho de ligação através pelo qual então o sacerdote e por esta mediação de Israel como um todo entravam então na presença de Deus. Então em sua presença, mas há duas opções para entrar em sua presença. A morte devido à contaminação e não seguir o ritual da purificação ou a adoração através então da pureza. Da pureza participando desse cerimonial então da purificação. A lavagem com água era a forma provisória e era repetitiva pelo qual os sacerdotes então eram submetidos à purificação ritual. E assim, só assim poderiam então entrar e ministrar na presença do Senhor. Essa bacia oferecia mais do que somente então uma lavagem com a água. Eles apontavam para uma realidade maior. A entrada na presença do Senhor. Deus exige pureza. Pureza moral. A provisão então deste ritual de purificação não os livrava dos seus pecados. Pelo contrário, mostrava a necessidade de se lavarem continuamente. Enfatizava-se então a sua impureza, a sua incapacidade de se manterem limpos ou puros por eles mesmos. O outro fato ao ser feita então esta bacia de bronze maciço é colocar então uma forte ênfase na natureza e na função da bacia. Então o bronze conforme nós já aprendemos, já dissemos, ela é um símbolo de força, é um símbolo de firmeza, é um símbolo de perseverança, é um símbolo de juízo contra o pecado. A função da bacia então aponta para o ministério da palavra de Deus em nossas idas. O Espírito Santo, que é o Espírito de julgamento e de fogo, diz a palavra, usa então a palavra de Deus para nos convencer do pecado, da justiça e também do juízo de Deus. Isaías capítulo 4, versículo 4, nos diz assim. Então é o Espírito Santo de Deus que nos regenera, que nos purifica, que nos limpa, nos torna puros. João capítulo 16, versículo 13, Jesus nos diz assim. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Jesus Cristo, a palavra, é a própria palavra, é o próprio logos de Deus, que se tornou carne e recebeu autoridade. Então para exercer esse juízo sobre o pecado. A bacia então, ela representa esse juízo sobre o pecado, operando através da palavra de Deus. Ela também representa a purificação que vem, quando a palavra de Deus expõe então as áreas da nossa vida, que não estão em conformidade com os padrões de Deus. E isso nos fala então, da limpeza da água pela palavra, lá em Efésios capítulo 5, versículo 26, que nos diz assim. Para que o santificasse, tendo-o purificado por meio da lavagem de água pela palavra. João capítulo 15, versículo 3, nos diz assim. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a bacia de bronze é o símbolo então, do processo da santificação que Cristo realiza em nossas vidas. Através do seu sangue e também através da sua palavra. Amanhã nós vamos continuar desvendando então os segredos maravilhosos, maravilhosos desse tesouro que é a bacia de bronze. Então hoje já demos início e amanhã nós continuaremos. Lembrando então que a bacia de bronze nos lembra a doutrina da santificação, da regeneração, pelo lavar da água. Que água? A água da palavra de Deus. E tudo isso feito pelo Espírito Santo da verdade. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.